Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos fazer queijo Minas com leite de caixinha. Acompanhe o vídeo! Bom pessoal, para fazer o queijo nós vamos precisar de vinagre, o leite integral, de preferência seria o leite da vaca, né? Direto da vaca, não temos. Segunda opção, o leite de saquinho, também não temos, não vende por aqui. Então vamos fazer com o da caixinha mesmo e vamos também usar sal. Nós vamos despejar o leite e colocar para ferver. Eu coloquei aqui quatro colheres de vinagre. Para um litro de leite nós vamos usar quatro colheres de vinagre, tá? Pessoal, é importante que o leite ferva, porque essa receita a gente vai fazer com leite quente. Agora nós vamos pôr o vinagre, ó. Agora a gente vai acrescentar meia colher de sopa de sal. Pessoal, vai ser necessário coar. Eu tô usando um pano bem limpinho em cima de uma peneira. Por quê? A gente tem que separar essa massa que coalhou do líquido, né? É isso que vai formar o queijo. Você vai colocar e vai torcer até ficar uma massa consistente. Pessoal, antes que eu me esqueça, já deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou da receita e ativa o sininho das notificações para sempre estar recebendo os vídeos aqui do canal. Tchau! 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 Meus amores, você não pode deixar esfriar no pano, você tem que passar para uma vasilhinha para tomar forma de queijo. Eu tinha essa vasilhinha que era de paçoca, então eu fiz uns furinhos e adaptei, né? Como se fosse uma queijeira. Então, eu coloquei ali e ela vai sorar também. Vai sair o líquido e vai ficar mais consistente. Tem que ir à geladeira ficar no mínimo 6 horas, então você pode consumir. O meu ainda tá meio mole, vocês podem ver que eu não torci o suficiente, ainda tem que ficar mais pastoso pra ficar mais consistente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei bastante, a próxima vez eu já sei, né, que eu tenho que tirar mais esse soro. Espero que vocês tenham aprendido também com o meu erro, façam na casa de vocês, vale muito a pena. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo, beijos!